Olá, está no ar o programa Novos Caminhos pelo Agromais. Hoje nós vamos conversar com o Murilo Barbosa, presidente da Associação de Terminais Portuários Privados do Brasil. Murilo, seja bem-vindo a este espaço. Pode-se dizer que os terminais portuários, especialmente os privados, estão vivendo ou experimentando um renascimento aqui no Brasil? Eu não diria um renascimento. Eu acho que nós estamos num momento muito positivo. Nós tivemos algumas etapas, alguns marcos, que indicam bastante dessa trajetória. Nós tivemos sempre portos públicos muito ineficientes. E eu acho que no início dos governos militares, para poder atender principalmente as estatais, que era a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, e as Siderúrscas principalmente, o governo criou o primeiro modelo de privatização portuária no Brasil, que foi permitir que privados pudessem investir na construção de um terminal de uso privativo, como era o nome usado naquela ocasião, e operá-los desde que a movimentação fosse exclusiva para o seu próprio uso. Passamos... Isso foi na década de 60. Isso foi na década de 60. Depois, por um movimento empresarial, conhecido como ação empresarial, nós conseguimos trabalhar num projeto de lei que terminou com a promulgação da Lei 8630. Isso caracterizou o fim do monopólio do trabalho portuário e o início da privatização dos terminais dentro dos portos organizados, os famosos arrendamentos que, desde aquela época, logo depois de 93, lá pelos ídolos de 95, 97, teve um boom de licitações pelo Brasil afora, em todos os terminais portos públicos naquela ocasião, que agora são chamados de portos organizados, mas houve um processo enorme de arrendamentos. E isso foi, talvez, um grande renascimento, talvez tenha sido nesse movimento dos arrendamentos. Isso vem andando e aí houve um movimento de aceleração das privatizações, principalmente de terminais de contêineros. É onde já existe a maior competitividade, competição, entre os terminais portuais, entre no segmento dos contêineros. É uma competição muito acirrada ali. E surgiram alguns projetos de terminais de uso privativo para operação com contêineros. Nessa época, houve uma reação muito grande. Eu era diretor da ANTAC, peguei esse movimento todo dos arrendatários criticando no movimento dos privados, os privados reclamando da ANTAC, de que alguns cerceamentos que eram impostos aos terminais de uso privado, como algumas regras que criaram para que eles pudessem também fazer a movimentação de carga de terceiros. E esse movimento veio muito forte até que a presidente Dilma resolveu dar um segundo ponto nesse renascimento, como você está chamando. Foi a MP595, que virou a Lei 12.815, que trouxe liberdade plena a todo o terminal de uso privado para isso. Importante dizer que nesse momento, desde 1966, em função do perfil de carga que era movimentado pela Companhia Vale do Rio Doce, pela Petrobras e pelas Siderúrgicas, a participação do terminal de uso privado na movimentação portuária brasileira sempre foi expressiva, sempre na casa de dois terços, às vezes até mais. Isso é mais ou menos uma coisa que permanece até hoje. O que aconteceu com a Lei 12.815? Houve uma aceleração de número de outorgas, de novos contratos de adesão, mas terminais menores. Muitos ET6, muitos que são terminais menores, principalmente para operar no Rio, na nossa malha fluvial, houve muito grande. Então, nós saímos de 130 e poucos terminais de uso privado que tínhamos antes da lei, para 239 que nós temos hoje, um crescimento expressivo. Mas em termos de movimentação, em termos de tonelagem, não é uma coisa muito expressiva. São 22 milhões de toneladas só que foram acrescidas. Mas em questão de investimento, é um número expressivo. Essa carteira de investimento significa 43 bilhões de reais que estão aí em algum momento para serem executados. Qual o total movimentado de cargas hoje nos portos brasileiros? 1 bilhão 150, um número assim aproximado. De toneladas. De toneladas. E os tupes movimentam 700 e poucos milhões dessas toneladas. Carregado muito no minério de ferro. Especialmente pelas operações da Vale. Exatamente. Temos outros também exportadores de minério, mas não tem a mesma relevância. Bom, nós preparamos aqui um mapa para acompanhar um pouco esse panorama. Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais. Especialmente hoje, a gente teve uma evolução muito lá no Arco Norte, que é uma bacia hidrográfica bastante robusta e que pode proporcionar um uso desse tipo de modal logístico bastante importante. Mas a gente percebe aí um desenvolvimento que começou muito pela região sul, sudeste do Brasil. O movimento ali é um pouco maior ainda, Murilo. O que acontece disso? Quando nós começamos a trabalhar muito com grãos, a produção era sempre ali no Rio Grande do Sul, Paraná, Paraná ainda hoje é um grande produtor, Santa Catarina. Então, o governo também, num segundo movimento de incentivo à movimentação portuária disso, criou corredores de exportação. E naquela ocasião foram beneficiados basicamente o Rio Grande do Sul, Paranaguá e Santos, porque a produção estava ali. Eles tinham que fazer isso aqui. Então, o início da nossa movimentação de grãos foi muito em terminais arrendados. Mas a produção, o desbravamento feito pelos nossos produtores de grãos foi subindo. São Paulo, Goiás, Mato Grosso. Hoje, o Mato Grosso é o nosso maior produtor de grão, é o maior produtor de grão no Brasil. Então, aí nós começamos a ter movimentos. O primeiro movimento de uso da malha hidroviária interior foi o movimento da Hermasa, do Grupo Amage. Ele produzia muita soja ali no oeste do Mato Grosso. E ele criou, no ano de 2000, uma empresa, a Hermasa, e fez lá um terminal portuário em Itacoatiara. Então, ele chegava, pegava o caminhão, levava a soja para Porto Velho, embarcava nos seus comboios, comboios enormes. Hoje, os comboios deles estão na faixa de 40 mil toneladas. É quase que um navio inteiro é um comboio. Iria para Itacoatiara, embarcava nos navios. Lá eles têm até um processamento de farelo também. E daí saía descendo o Rio Amazonas e ia embora para o mundo. Esse foi o primeiro movimento de uso da malha. Depois começaram a surgir empreendimentos em Santarém e começou também vindo por Porto Velho. Mas havia uma necessidade de redução do custo logístico. O custo logístico para trazer uma carga do Mato Grosso ainda para Santos, até hoje esse movimento ainda é muito forte. Estava muito caro. Leva 15 dias hoje, né? É. Com todas as facilidades ainda que foram criadas. Mas hoje, nós estamos começando a ter uma malha ferroviária que ajude, mas eu acho que o grande momento que nós vivemos hoje é a BR-163, que leva por rodovia, por caminhões, bitrens, para Miritituba. E Miritituba tem várias estações de transboa de carga de várias empresas, onde esse material é embarcado, os grãos são embarcados em comboios e balsas e levados para Santarém, para Santana, em menor proporção, mas poderá vir a ser um grande movimentador. O estado do Amapá, daqui a alguns anos, poderá vir a ser. E para Barca Arena, que é Vila do Conde, que ali também tem alguns terminais de uso privados e também tem o Porto Público lá em Vila do Conde. O movimento hoje indica que o crescimento de terminais de uso privado para fazer essa movimentação é muito grande. Só para você ter ideia, daqueles 43 bilhões que eu falei, 26,8 bilhões são dedicados a um terminal que tem algum tipo de movimentação do agronegócio. Não é só exclusivo do grão, mas alguma coisa. Quando ele pediu ao Torgantac, ele mencionou lá que ele iria movimentar algum tipo disso. É um volume expressivo disso. E isso é muito concentrado nos portos do Arco Norte e da Barra Norte. Quando a gente fala Barra Norte, são aqueles que saem através do Rio Amazonas. Nós temos uma outra movimentação no Rio Amazonas muito expressiva, que é da Minério da Bauxita. Eu não sei se você já ouviu falar, mas nós temos duas minas lá. Uma no Rio Trombetas, que é operada pela Mineração Rio do Norte. E temos uma da Alcoa, no próprio Rio Amazonas, que faz, explora uma mina ali perto de Juruti, que também tem um escoamento expressivo de minério de bauxita ali também. A região Amazonas, eu falo muito que eu chamo ali de o Porto Amazonas, porque a movimentação de navios pela Barra Norte do Rio Amazonas, ele, se fosse considerado ali um porto organizado, como o Brasil inteiro, ele seria o terceiro ou o quarto do Brasil. Ele só perderia basicamente para Santos e Paranaguá. E, eventualmente, entre um ano e outro, ele perde em tonelagem para Itaguaí, porque Itaguaí tem muita movimentação de minério de ferro, também lá pela Vale, pela CSN, então ele perderia por lá também. Mas é um dado impressionante. A gente não tem essa noção do tráfego de navios pela Barra Norte do Rio Amazonas. São, um ano, são mais ou menos 1.400 navios que entram no Rio Amazonas. É um número impressionante. Muito impressionante. Agora, o senhor citou, por exemplo, a primeira experiência com privatização foi na década de 60, com os terminais de uso privativo. Sendo um pioneiro, era de se esperar que esse tipo de modal logístico pudesse ter se desenvolvido muito. Mas ainda até hoje se enfrenta dificuldades, especialmente do ponto de vista de atuação de sindicatos ou de terminais que ainda não estão em plena atividade com mão de obra privada, com investimentos privados ou com o capital privado podendo empreender com mais liberdade. Por que esse segmento enfrenta tanta dificuldade, Murilo? Olha, na parte de trabalhador portuário, nós temos um artigo na lei que dá plena liberdade de contratação. E isso é basicamente regra geral nos terminais. Para ter noção, dos nossos 29 associados, só cinco deles fazem uso ainda do trabalhador portuário avulso e por opção própria. Porque o trabalhador portuário avulso tem vantagens, porque você pode fazer a sua contratação temporária em função da sua sazonalidade. Contra o seu volume. É uma coisa positiva. Então, nós não temos problema e é uma das grandes queixas que os terminais arrendados fazem é a nossa facilidade de contratação. Mas nasceu assim e fazemos dessa maneira. O desenvolvimento dos TUPs, nós temos algumas... Por que essa carteira de 43 bilhões demora muito? Por várias razões. Primeiro, licenciamento ambiental. Ainda tem... E está cada dia ficando mais difícil no Brasil você obter um licenciamento ambiental para uma atividade portuária. Está para sair aí uma desistência de um investimento que eu acho que era em Paranaguá, de um investimento de 3 bilhões para um terminal portuário lá porque não conseguiu obter licenças. Ainda está muito difícil. Nós sofremos muitas restrições nesse sentido. E também, obviamente, o capital. Hoje eu estava um pouquinho antes disso aí. Eu estava numa entrevista com uma área da Apex que está tentando trazer justamente estimular investimentos estrangeiros no Brasil justamente para estimular isso. Nós temos projetos belíssimos hoje que obviamente dependem muito do investimento estrangeiro. É o caso do Porto Central que é um investimento belíssimo lá em Presidente Kennedy um pouquinho acima de Porto do Açú. Porto do Açú talvez seja nosso grande cartão de visita para um terminal de uso privado. Vai ser... É o novo porto organizado totalmente privado e tem funcionado plenamente. E tem funcionado plenamente muito bem. Nasceu com uma vocação muito voltada para o granel líquido e para o minério de ferro e para o aligás com aqueles investimentos ali até com plantas industriais de produção de tubos flexíveis tubos rígidos tem tudo lá no Porto do Açú mas ele está alçando agora já novos ele já está querendo partir muito mais para a carga geral e inclusive para o contêiner. Está inaugurando agora uma linha uma linha feeder de contêiner de Porto do Açú para o Rio de Janeiro por barcaças. Então eu não vejo muito essa dificuldade dos tubos crescerem. Você vê que de 2013 quando foi promulgada a lei para cá nós temos 113 novos investimentos em tubos que obviamente dos 239 que nós temos hoje que é um número expressivo é mais até que arrendamentos 186 se eu não me engano o número em torno disso já estão operacionais. Quer dizer, eu acho que o tubo é uma modalidade de terminais que veio para ficar e eu acho que a tendência eu acho que até na própria privatização desestatização que o governo está falando agora nós temos 37 portos organizados a serem desestatizados. Muitos deles eu acredito que vão partir para a privatização plena deles porque é o melhor modelo para isso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Qual é o prazo que o senhor entende que isso pode acontecer? Vai demorar. Vai demorar porque eles estão fazendo um trabalho com muita prudência e eu acho que é necessário essa prudência porque os nossos portos organizados são em várias regiões do país são de dimensões diferentes de volume entre eles que o número de arrendamentos dentro dele é muito diverso que você tem que trabalhar diferente. Vamos falar da primeira. Codesa agora. Por exemplo, Codesa tem tanto no Codesa que é o Porto de Vitória quanto tem Barra do Riacho. Barra do Riacho não tem um arrendamento lá dentro. Tem uma área disponível para arrendamento mas ele nunca foi arrendado. Barra do Riacho também no Espírito Santo? É no Espírito Santo. 80 quilômetros. É onde tem... Iniciou-se com a Aracruz para a celulose lá. Foi ali um processo em que a Porto de Obras participou lá nos idos de 70 e poucos para fazer isso lá. Então foi dado, foi cedido uma área para Porto de Obras e por isso a Porto de Obras construiu mole, essa coisa toda. Mas lá dentro os terminais estão todos privados. Eu tenho a impressão que esse vai ser um modelo que vai ter a privatização plena lá. Não tem por ser outro modelo. Mas Vitória deve ser um processo já de uma concessão a uma entidade privada. Estamos agora iniciando os estudos para Santos que é um... Esse vai ser o grande teste. Esse é um medalha. Esse vai ser o grande teste. ele envolve Santos e São Sebastião. São Sebastião também na minha opinião tem que virar um tupe porque ele não tem um arrendamento é um terminal pequeno que ele pode ser explorado ali pelo óleo e gás pode ser pelo turismo por outra coisa mas não tem sentido o governo manter aquilo ali como um porto organizado. Entendeu? Que o governo tenha que criar manter uma estrutura pesada lá. Não. Passa para a iniciativa privada que a iniciativa privada sabe como vai ganhar dinheiro porque se não ganhar dinheiro fale e vai embora. Sem dúvida. Essa é a lei da vida e da morte na área privada. Murilo. Agora mas por que isso não poderia andar mais rápido? É. Outro dia eu estava participando até de uma live com o próprio Pilone que é o nosso secretário de Porto. De Porto. Já esteve aqui nesse programa inclusive. Coisa boa. E eu falei com ele que o programa estava devagar. Ele não gostou. Ele falou assim não, não. Eu falei não, eu concordo com você que tem que ser prudente nisso. O Brasil está partindo para um novo modelo e está sofrendo muitas críticas porque o modelo Landlord ele é um modelo que deu muito certo no exterior principalmente na Europa. E todos falam por que deu certo lá e não deu certo no Brasil? Porque lá em Europa e aqui é Brasil. Então a gente tem que buscar as nossas melhores tendências de fazer o negócio. E eu acho que a melhor tendência é não podendo fazer a privatização plena que nós defendemos até não poderia ser de outra forma vamos partir para a concessão privada vamos aliviar as amarras vamos flexibilizar a gestão vamos dar condições para a iniciativa privada fazer esse negócio. eu acho que está lento concordo com você quando você diz que o processo é lento mas eu acho que a prudência é interessante nesse momento ainda mais quando a gente pensa em privatizar desestatizar o Porto de Santos que é o nosso maior porto é o maior porto da América Latina a gente tem que ter um cuidado especial sobre isso aí. Bom isso tudo e a gente nem falou da pandemia né Murilo? como foi para o setor enfrentar esse desafio como se comportou afinal de contas o agro brasileiro manteve uma produção realmente significativa importante que manteve a economia brasileira em funcionamento abasteceu a mesa dos brasileiros e abasteceu a mesa de mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro o segmento portuário ajudou fez um papel importante aí como foi enfrentar essa pandemia e correr atrás de todos esses projetos aí em nenhum momento passou pela cabeça de qualquer terminal para parar a sua operação em função disso mas houve um custo por isso porque aquelas providências de proteção ao colaborador colocar todo mundo que pudesse principalmente do segmento da administração para o home office que está funcionando muito bem até hoje isso aí eu acho que nós vamos viver um novo normal como é que vai ser esse retorno será necessário voltar mas dentro do terminal aqueles que tinham que ficar na operação porque nós não temos ainda nenhuma operação totalmente automatizada nós tivemos que criar regras de afastamento social tivemos que criar rodízios entre eles verificações permanentes uso de EPIs as providências foram inúmeras eu fiz até um trabalho de divulgação das providências que cada terminal tomou para continuar operando na sua normalidade plena então eu acho que em relação a trabalhadores portuários avulsos teve aquela MP 945 que aí teve alguma publicidade em que se afastou todos aqueles aqueles que eram vulneráveis à pandemia foram afastados para evitar qualquer prejuízo maior ao trabalhador portuário porque e o que que isso caracterizou que realmente o Brasil é um país de commodities graças a Deus nós temos muitas commodities e são muito eficientes na 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 produção e na exportação dele logo no início houve um certo movimento até por alguns municípios não sei se você está lembrado que alguns municípios começaram a fechar as suas acessos e isso começou a preocupar muito o Ministério da Infraestrutura talvez ele quando esteve aqui talvez tivesse falado disso porque nós tínhamos que liberar esses caminhos porque os caminhões tinham que chegar nas terminais mas isso foi uma coisa rapidamente contornada e houve logo uma declaração do governo da essencialidade da operação portuária que foi muito importante para nós e graças a Deus nós conseguimos ter um primeiro semestre de sucesso crescemos a movimentação portuária embora apesar da pandemia ele cresceu 4,4% nesse primeiro semestre que é um número muito positivo sem dúvida para uma economia que deve ter caído um pouco mais do que esses a nossa indústria parou praticamente toda dá para dizer que o pior momento já passou sem dúvida eu acho que sim sem dúvida e com relação ao desenvolvimento ainda olhando para o futuro o potencial é muito gigante afinal de contas o Brasil tem uma costa imensa e além da costa também uma bacia hidrográfica que é a maior bacia hidrográfica do mundo com boa parte desses rios navegáveis é possível pensar a curto e longo prazo e dimensionar as oportunidades de crescimento que a gente tem aí o porto ele tem que ser servido por uma uma rede uma malha logística então hoje você cria alguns terminais mas você já cria pensando nisso não basta você ter essa costa imensa se você não tiver o acesso garantido porque o governo não pode garantir acesso a todos os terminais que surgem ao longo da costa então você tem que aproveitar eixos de logística em função de demanda de produção então eu não acredito que a gente vá ter a gente vê uma concentração desses 239 terminais de uso privado que eu menciono cento e poucos mais ou menos 50% dele estão na área de influência de um porto organizado por quê? porque já tem a estrutura de logística toda dentro outros só sobreviverão por grandes se for um complexo portuário muito grande que justifique isso que é o caso de Porto do Açú Porto do Açú hoje tem um acesso aquaviário excepcional o terminal de granel líquido ele tem uma profundidade de 25 metros recebe navios VLC6 de 23,5 de metros de calado quer dizer são dos maiores do Brasil só se compara aos da Vale mas ele para essas outras operações que eu falei para atender o minério dele ele fez um mineroduto lá de Minas para lá quer dizer o acesso é direito você vê que a logística está sempre caracterizada e agora ele está trabalhando em dois movimentos um rodoviário para melhorar o acesso rodoviário ele já tem um bom acesso rodoviário mas ele precisa fazer algumas duplicações lá para atender de forma mais confortável os caminhões que atendem lá e obviamente a reativação com o novo trajeto com o novo traçado da ferrovia Rio Vitória que está aí no pensamento do governo em algum momento nós temos que reativar essa ferrovia porque ela é fundamental no momento que você reativar essa ferrovia do Rio a Vitória você cria possibilidade de uma série de investimentos portuários entre esses dois pontos porque você vai ter já uma malha fácil para você puxar um ramal para ali só para atender o seu porto então nós somos condicionados a isso aí a malha ferroviária que é mais competitiva no transporte de carga especialmente para longa distância muito mais do que o modal rodoviário que é onde se desenvolveu o Brasil ele torna a operação do porto mais fácil mais eficiente muito mais e muito mais barata você vê agora na renovação antecipada das ferrovias tem um eu não sei bem o nome que o Mifra está chamando é investimento cruzado é alguma coisa cruzada que por exemplo a Vale renovou mas ela vai ter um compromisso de construir um trecho de ferrovia que não tem nada a ver com aquela malha vai lá para FIOL ou para FICO construir um pedaço porque o governo está preocupado em criar uma malha recriar uma malha ferroviária que atenda principalmente o centro-oeste onde nós temos uma produção imensa de grãos e temos que escoar isso então estamos crescendo nisso parece que uma delas também vai fazer alguma coisa até o porto de Ubu que é um porto ali da Samarco que também hoje é atendida por um mineroduto mas pode ser que no futuro ele seja atendido também por um ramal ferroviário que chegue até lá e com isso a gente vai construindo condições para que esses portos privados que surgem possam ter condições de competir porque se viver apenas dependendo do caminhão vai ser muito difícil nós temos que pensar ou na hidrovia que é uma coisa mas a hidrovia é só onde tem rio então você tem que usar muito mais na região norte que tem uma malha sensacional ou então pensar em construção de caminhos ferroviários para isso muito bem nós estamos chegando ao final do programa novos caminhos mas já fica aqui o convite para o senhor voltar aqui e a gente continuar essa conversa tão importante sobre os terminais portuários privados brasileiros que a gente tem bastante interesse também afinal é fundamental para o Brasil é um tema que nos move a gente falar fazer a propaganda do nosso negócio que eu acho que é o futuro portuário brasileiro é o terminal de uso privado muito obrigado ao Murilo Barbosa presidente da associação de terminais portuários privados do Brasil o programa novos caminhos fica por aqui até o próximo encontro do Brasil